Música Fala Brejeiros, a gente tá aqui no Festival de Comidinhas O lançamento de uma cerveja aí que começou a caseirona Fred Ming, o mito aí da cerveja artesanal e caseira Fala um pouco primeiro da sua história e de onde surgiu a ideia da Capitu Ah, então, a Capitu, ela surgiu na minha vida como que por encanto, assim Foi num ano sabático que eu troquei de profissão, arquiteto, artista plástico E tava indo um pouco pra publicidade, eu desencantei desse mundo e fui tirar um sabático E por acaso, chegando na Alemanha, encontrei um figura lá, cara Que morava nos vagões de trem junto de um esquete E ele me apresentou o lúpulo A gente tava reformando o teto do vagão Que havia neve E ele falou, pega essas flores aí pra mim e tal Aí eu falei, mas pra que você quer isso, Heinz? É só pra fazer cerveja Aí ele me apresentou o lúpulo e no dia seguinte ele veio com malte Pra maltear, cevada e trigo ele trouxe A gente malteou a cevada e o trigo e foi indo E não acabamos fazendo cerveja Depois eu voltei pro Brasil e junto com o Marcelo A gente foi pesquisando por conta própria e conheceu a Serva E todo esse pessoal aí que tá fazendo cervejas boas aqui no Brasil E entramos nessa e fomos perseguindo Aí começou a ganhar prêmio, né? Aí foi andando bem É, teve os prêmios aí, eu acho que o pessoal gostou de algumas cervejas que a gente fez E isso sempre ajuda, um estímulo Porque é um caminho muito difícil de você saber De arriscar, né? Tudo muito incerto nesse ramo de cerveja caseira, artesanal ainda no Brasil E os prêmios ajudam, dão incentivo, né? Você ficar mais animado pra continuar e ter certeza de que você tá num caminho legal Claro, com certeza E aí, de onde surgiu assim, vamos fazer Capitu A Capitu começou como caseira E aí, de onde surgiu o passo pra se tornar uma cervejaria? Então, o passo foi um pouco que naturalmente, assim Eu já tinha esse sonho e fui perseguindo, né? Faz cinco anos que a gente tá nas panelinhas E fomos tocando isso Como você falou, veio os prêmios E a gente fazia muita cerveja Eu parei de trabalhar e comecei a investir nisso Um pouco da minha reserva financeira eu fui aplicando nesse sonho E num belo dia eu tava lendo de novo o livro do Machado de Assis E falei, bom, Capitu poderia ser um ótimo nome E um nome feminino e tem uma ambiguidade É bem, até indígena, né? Eu achei que podia ser legal pra uma cerveja brasileira Com certeza E fala pra gente dos lançamentos O que tem de Capitu agora aí pro pessoal provar? Então, a gente tem dois sabores lá do nosso portfólio A gente veio com uma invenção do cervejeiro Que é uma specialty ale E essa tem grãos crus Cevada crua Aveia E um toque de malte defumado e turfado E lúpulos americanos Que dá esse cítrico aqui Que junto eles formam um terceiro novo sabor É difícil de separar um pouco o que é o que aqui dentro Mas eu que já provei ela Eu achei que ela, por mais que ela tenha vários elementos Você consegue sentir cada elemento de forma separada Então eu sinto o defumado Sinto o gran cru Sinto o malte Sempre de forma diferente E ao mesmo tempo a cerveja é muito leve Então é legal porque assim Você consegue tomar bastante dela Você não... O drinkability muito alto Mas ela tem assim essa complexidade Por mais que ela seja Aparentemente simples a cerveja É verdade Isso que é interessante nessa cerveja A proposta dela era ser uma coisa leve mesmo Mas ao mesmo tempo tem uma grande carga sensorial Cara, com esses elementos que a gente está falando Defumado, os grãos crus e tal E a dificuldade é o equilíbrio disso Porque é uma grande carga sensorial Tudo metido junto numa cerveja aqui Quer ver uma coisa interessante Se você tentar pegar o aroma aqui Isso aqui é cevada crua Sem maltear Se você for experimentar esse cheiro Você veja se você reconhece dentro da bebida Cara, na verdade é o mesmo aroma que você tinha sentido Mas não tinha nem ficado o que era E você conseguiu trazer isso para a cerveja final Isso é muito legal E essa cerveja chama o celeiro virado Quem já entrou num celeiro de graneria E conhece a cevada sem maltear Vai lembrar disso e vai entender Por que chama o celeiro virado Pô, legal, hein? Agora vamos falar da outra Vamos falar da Amber Fala pra gente um pouco da Amber Ale agora A Amber Ale A Amber Ale A gente queria uma cerveja que fosse Que tivesse uma grande carga sensorial também Que tivesse um corpo Uma pegada maior de álcool assim Mas também escolhemos dentro da família das americanas Uma mais equilibrada, harmoniosa Que não é que nem a IPA ou a Payway Que tem uma carga bem grande assim E é uma cerveja desequilibrada A gente preferiu trazer uma coisa mais equilibrada Um pouco, vamos dizer Que ela tem 6.2 de álcool Mas você não percebe até tanto Porque ela está bem equilibrada Com o residual de caramelo E os lúpulos dela ali Então, com certeza Essa era uma questão O equilíbrio é muito importante A harmonia Com certeza Você estava me falando Eu não sabia que ela tinha 6 e pouco de álcool Pra mim ela tinha muito menos E essa carga de malte é legal Porque normalmente numa Amber você acaba esperando Ela gosta de fazer muito Amber Ale Já com o lúpulo americano estourando ali Você quase nem sente o malte E aqui está um caramelo bem legal Bem gostoso de sentir Sim, obrigado, obrigado Acho que ela ia achar a intenção um pouco Não da família das americanas Escolher uma que fosse mais equilibrada delas Não tão expoente Que nem a IPA e tal Perfeito E em breve teremos novidades da Caputu Já tem alguma coisa engatilhada? Sim, a gente vai fazer uma sezão Com um ingrediente brasileiro Que ainda é surpresa Mas eu acho que vocês vão gostar Então é isso, cara Obrigado aí pela entrevista E vamos tomar a Caputu Que está muito gostosa Viva! Opa, cheers! Obrigado! Experimenta aí Fala Bruno, fala um pouco sobre essa cerveja Para quem não conhece ainda Cara, a Caputu começou em 2012 Eu e o Léo juntamos aí Para fazer uma cerveja colaborativa De cervejeiro caseiro A gente comprou uns lúpulos lá no Rio Grande do Sul Era lúpulo demais E aí a gente acabou fazendo uma cerveja junto Que é muito lúpulo Essa era o espírito E assim, a receita agora